Estamos aqui no município de Salgueiro com o vereador Márcio Nenédio. Márcio Nenédio, que foi eleito pelo PRB. Márcio, Nenédio, como era mais conhecido, chamado carinhosamente. Nenédio, você já nos informava que é a segunda legislatura e também segunda vez presidente da casa. Vamos começar essa pequena entrevista já agradecendo a seus amigos, seus companheiros, seus pares, seus colegas vereadores que lhe elegeram para conduzir o destino do Poder Legislativo. Quais são os seus agradecimentos através agora do portal eletrônico aos demais vereadores que votaram em você para presidir a casa? É um bom dia. Eu quero agradecer aos companheiros por nos dar essa oportunidade novamente de ser presidente da casa da Passa Alencarra por a segunda vez, onde eu tenho dois mandatos de vereadores. Fui eleito a primeira vez como presidente e também agora a segunda vez como presidente. Um trabalho com transparência e os companheiros vereadores já acreditam no meu trabalho. Estou novamente como presidente dessa casa. Muito bem, Nenédio. Agora, os agradecimentos mais importantes ainda que é ao povo. Ao povo que confiou em você, confiou também nos seus colegas, nos demais vereadores. Então, em nome de cada um, qual a sua mensagem de agradecimento e uma mensagem para o futuro mais promissor, para esse povo maravilhoso? Eu quero agradecer à população de Salgueiro por me colocar nesse pleito como vereador, de estar novamente aqui como vereador da cidade de Salgueiro. Toda a minha vida eu trabalhei como camelô, 19 anos no centro da cidade de Salgueiro. Eu sou o único vereador a ser eleito por dois mandatos de Salgueiro sem pedir voto. As pessoas verem meu trabalho e me elegem pela segunda vez sem eu estar precisando pedir voto à sociedade. É com um grande prazer de estar aqui novamente e abraçar a população de Salgueiro. Nenédio, você já demonstra que conhece os problemas que envolvem o município. Você realmente é uma pessoa muito dedicada, que luta, que pede, que reivindica, solicita, cobra melhores condições de vida para o povo de Salgueiro. Então, com base em toda essa sua experiência, nessa sua jornada política e administrativa, Qual o seu pedido que você faz, de modo especial, ao governador Eduardo Campos, para que ele libere mais recursos, para que traga mais ações do governo do estado para Salgueiro? Eu peço ao nosso governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, que nosso município olhasse um pouco mais para a educação, para a saúde do nosso município, que a gente vê que avançou bastante. A gente sabe que Salgueiro hoje está em um patamar muito bom, mas a gente vê algumas dificuldades. Então, eu peço ao governador do estado que olhe essas dificuldades que faltam para nós fecharmos com chave de ouro no nosso município. Nenédio, com relação à sintonia de poderes aqui em Salgueiro, como é que está o relacionamento entre a Prefeitura e a Câmara? O poder executivo e o poder legislativo andam unidos em harmonia? A Câmara de Salgueiro anda unida com o poder executivo, só que a Câmara de Salgueiro se encontra hoje diferente. Antes, a gente via algumas falhas e ficavam calados. Hoje, os vereadores, não só Salgueiro, mas todo o Brasil acordou. E hoje, eles cobram e cobram com força. Então, nós somos harmônicos, mas cobramos o melhor para a nossa cidade. Nenédio, qual a avaliação que você faz da sua administração? Você que foi eleito, a exemplo de todos os demais vereadores, para fiscalizar, legislar e fiscalizar as ações do poder executivo, as ações do presidente municipal. Qual a sua avaliação da atual administração? A administração hoje avançou, está boa, mas tem algumas irregularidades. Tem algumas pessoas que não tratam o povo com dignidade. Então, a gente vê essa falha e quer cobrar quem melhore, principalmente no tratamento do povo pobre. A gente vê a administração voltada a uma classe alta e a gente tem que ver a classe dos pobres. Então, é essa a dificuldade que eu vejo hoje no nosso município. Dentro do programa de trabalho, agora, pela atual mesa diretora, a qual você preside, existe algum plano, algum projeto, já no sentido de trazer mais melhorias para o poder? Existe. Existe, não só da minha pessoa como presidente, mas como vereador dos demais vereadores. A gente sempre apresenta requerimento, indicação, projeto para melhoria do nosso município, onde está sendo analisado pelo poder executivo. E eu acredito que são projetos bons. Eu tenho um projeto do Centro de Comercialização do nosso município, que eu luto que seja aprovado, onde ele atinge 11 índices de melhoria no nosso município. E já está na mão do prefeito município Salveiro.